O Itajubá em Foco Poucos tem esse privilégio Sabe disso, né? Palmeiras e Santos Não é nem sobre a segunda CBF Segundo o Ricardo Teixeira O homem questionado O cara mais lisura Perfeição, honestidade Tudo isso no mesmo lugar não dá certo É verdade Olha aqui Vamos falar da 19ª rodada Do campeonato brasileiro A última do primeiro turno Essa semana, encerrando a primeira fase O América Mineiro Foi derrotado pelo Atlético de Goiânia Por 2x1 No sábado O Curitiba empatou com o Atlético Paranaense No Corpo Pereira em 1x1 E o Fluminense foi derrotado pelo Botafogo No Engenhão por 2x1 No domingo, o Figueirense perdeu Provo aí, 3x2 Lá em Floripa O Atlético Mineiro perdeu pro Cruzeiro Em 7 Lagoas 2x1 Cruzeiro O Ceará Venceu o Bahia por 3x0 No Ceará O Palmeiras venceu o Corinthians por 2x1 Em Presidente Prudente O Grêmio venceu o Internacional no Olímpico por 2x1 O Flamengo ficou no Oxo Com o Vasco no Engenhão E o Santos 1x1 No empate com o São Paulo Na Vila Belmiro Vamos começar pelo Atlético de Goiânia Que está fazendo uma... Está reagindo, né? Cinco jogos em Vico Cinco vitórias Maravilha, né? Pegou a ladeira aí Está indo bem Subindo bem Agora, o que você achou do Fluminense Ter perdido pro Botafogo? Abelão está na bola da vez? Eu acho que está perigando Porque o Fluminense não está encaixando o jogo Tem um jogo muito difícil Primeiro jogo do segundo turno Já tem um jogo difícil E não está encaixando o jogo, né? O Fred... Parece que há um racha dentro do Fluminense Que até o Emerson, o Sheik Que está no Corinthians Tentou denunciar quando ele saiu E que há um racha em cima do Fred Certo E isso tem contribuído Para essa falta de harmonia do Fluminense Dois times carioca É o que está pior a situação, né? Verdade E o Botafogo? E o Botafogo está muito bem, né? O Renato, aquele ex-Santos Que veio da Espanha Entrou no time como uma luva O Elkson, que veio lá do Bahia Do Vitória, né? Entrou muito bem no time E a renovação que o Caio Júnior está fazendo Muito boa Tem alguns meninos novos ali E o Botafogo encaixou bem O time está jogando bem E vai dar trabalho no segundo turno O Louco Abreu Louco Abreu Um grande vida Botafoguense O time do Botafogo Interim está Está na mesma sintonia Conseguiu achar A harmonia da equipe, né? E o nosso querido Coronel Botafoguense está feliz, né? Coronel Ivar e Frederico Ivar e Frederico Sim, sim Está feliz da vida Que nem o Zé Cláudio O pessoal lá do mercado O pessoal do Laércio Todos felizes Agora falando do Atlético e do Cruzeiro Ah, eu roni Roni ontem Eu contei com o Roni no almoço Ele Camisa do Botafogo Agora todo mundo aparece Esse pessoal Começa a ganhar Começa a usar camiseta do clube Aguarde Bom, Atlético Mineiro Perdeu para o Cruzeiro Por dois aulas Uma pena Assistiu o jogo O Cruzeiro jogou melhor? Não, o Cruzeiro O Atlético jogou muito mais Que o Cruzeiro Infelizmente o futebol Enquanto não mudar esse negócio De quem fizer mais gol Ganha o jogo Vai ser o problema Vai ser então Porque o Atlético O Cruzeiro no segundo tempo Deu um chute no gol do Atlético E fez o gol E o Atlético passou o jogo inteiro Teve mais de 60% de posse de bola Jogou muito mais que o Cruzeiro E perdeu o jogo É uma sina É uma sina mesmo Isso é uma sina Bom, e o Cuca então É uma sina Esse é a sina Qualquer coisa não dá certo Bom, o Ceará venceu o Bahia por 3 a 0 O Ceará mesmo Passando rapidinho A regularidade do Ceará É uma coisa impressionante Ele tem Nos jogos possíveis Ele tem ganhado E nos impossíveis Ele tem dificultado Mas a regularidade É muito boa Vamos agora O que você quer falar Palmeiras 2 Corinthians 1 O Corinthians jogou melhor Que o Palmeiras E foi derrotado Não, o Palmeiras jogou melhor Como foi no último jogo O Palmeiras jogou melhor E perdeu por 1 a 0 O goleiro do Corinthians Fez milagre Mas dessa vez O Palmeiras aconteceu O Filipão está suspenso Por dois jogos Não pode entrar nem no vestiário É uma coisa interessante isso E ontem ele entrou Para apresentar o Fernandão Para o time O Fernandão foi apresentado Ontem no vestiário E o rapaz entra E faz o gol da vitória Um gol Por sinal muito bonito Então o interessante disso É que o futebol Tem essas coisas Às vezes você treina Treina e não consegue Fazer uma jogada E às vezes o jogador É apresentado no vestiário E faz uma jogada Que parece que foi ensaiada E o Palmeiras precisava De uma vitória Para começar o segundo turno Porque durante a semana Ganhou do Vasco Pelo Sul-Americano Mas não levou Então falta essa confiança E agora Ganha o jogo Com o Vicente Contra o Corinthians Quem sabe isso De novo o ânimo Para o time No segundo turno O Grêmio venceu O Internacional Por 2x1 Também é uma vitória Necessária O Grêmio vem Na situação difícil também O Internacional Ganhou a Recopa Sul-Americana Durante a semana Já estava feliz Na vida Então foi bom para o Grêmio E o Vasco E o Flamengo Ficaram no osso O Flamengo Com um a menos É A partir dos 20 minutos Do primeiro tempo Parece Mas foi um jogo Bem equilibrado O Flamengo Não jogou mal também E vem jogando bem O Flamengo Então Foi um jogo bom A nota triste Foi o programa Do Ricardo Rapaz Esse aqui E que Felizmente A gente fazendo Um programa Assim no início Da semana A gente já tem As boas notícias De que ele foi Operado Na madrugada De domingo Para segunda E a cirurgia Foi muito boa Fez uma drenagem E as expectativas E o São Paulo E o São Paulo É interessante São Paulo Até ele perder Um jogador expulso Se for o Carninho Paraíba Ele vinha sendo Dominado pelo Santos O Santos já tinha perdido O Rogério Já tinha feito Boas defesas A partir de 10 jogadores O São Paulo melhorou E começou a jogar Mais que o Santos Futebol Realmente tem essas coisas Bom Com esses resultados A classificação Do Brasileirão É a seguinte Se fosse no Rio de Janeiro É até festa Terminou o meu turno Dá uma taça Faz festa Mas não é assim É simbólico Posso continuar? Pode O Corinthians Seria o campeão Virtual Na primeira fase Com 37 pontos Colado O Flamengo Com 36 São Paulo Com 35 E o Vasco Com 35 Bom, no G5 Como o Vasco Já está classificado O Botafogo Entraria também Nesse grupo aí Com 34 pontos Lá embaixo Na zona de rebaixamento Estão Atlético Paranaense Com 18 Havaí Com 17 É o 18º O 19º Atlético Mineiro E o América Mineiro É o 20º Com 13 pontinhos Quer dizer Você tem dois times de Minas Nos últimos lugares Para nós mineiros É uma tristeza E o Cruzeiro Vinha mal também O Cruzeiro Deu uma melhorada Nas últimas três rodadas Porque o Cruzeiro Também vinha mal E já está em sétimo Na tabela Vamos ver Para a segunda fase Eu acredito Que o Atlético Mineiro Consiga ressurgir O América é muito difícil Mas o Atlético Tem time para sair Desse lugar aí E eu acredito Que o Atlético Saia disso É o Atlético Pode até tentar Porque ele tem Um pessoal Meio violento Pela frente Ele tem que disputar Com o Ceará Que está bem Santos Grêmio Bahia Talvez Mas você tem times Atletico Goianense Bahia Ceará São times que Num campeonato longo Não consegue se manter Não tem Não tem reposição Então essa é a única chance Do Atlético Capaz De ser Vamos ver Vamos torcer Segunda fase Que é a vigésima rodada Acontece nessa quarta-feira Começa na quarta E acaba na quinta-feira Quarta-feira Nós temos Coríntias E Grêmio E Grêmio Vasco América Olha Botafogo e Palmeiras Lá no Engenhão O que você acha disso Um jogo difícil Para quem? Para o Palmeiras Botafogo no Engenhão Inclusive o Botafogo É o dono do Engenhão O arrendatário do Engenhão É o Botafogo Jogo difícil O Palmeiras joga Sem ser o melhor jogador Que é o Luan Santana Mas jogo é jogo Você acha que o Vasco Sem o seu técnico Ele vai fazer um bom Porque uma coisa Que ficou muito clara Para mim Pelo menos a impressão Que me passou É que quando os jogadores Viram aquele tumulto Na boca do vestiário Durante o jogo Flamengo e Vasco O Vasco Inicidamente Deu uma caída Sentiu Emocionalmente sentiu Ambulância ali Mexeu com o time Sentiu Mas o time do Vasco É um time que já está montado É diferente Qualquer auxiliar técnico Consegue levar o time Acredito que não deva Ter muita caída O Vasco O time está muito bem montado E o Atlético Mineiro Tem uma pedreira Pela frente Que é o Atlético Paranaense Em ascendência E vai jogar lá em Curitiba Isso E o Atlético Paranaense Precisando também Sair do mesmo lugar Que o Atlético Mineiro está Que é lá nos quatro últimos O jogo realmente É um difícil O Cruzeiro joga contra o Figueirense Em Sérgio Lagos Está jogando em casa O Havaí Pega o Flamengo Lá na ressacada O Havaí E o Figueirense Fizeram um jogo maravilhoso Nesse final de semana E são dois times difíceis De se jogar em casa Mas o bom do Campeonato Brasileiro Quando você falou Os primeiros cinco colocados Você vê que a diferença É de dois pontos Se o Curitiba perder um jogo E algum Até o quarto ou quinto lugar Ganhar Já assume a liderança Quer dizer Esse é o bom do Campeonato Brasileiro O equilíbrio O Botafogo e o Palmeiras A gente já comentou O Internacional Pega o Santos Lá na Beira Rio Lá em Porto Alegre É só clássico O Campeonato Brasileiro É só clássico O São Paulo Pega o Fluminense No Morumbi Eu acho que aí Que está o X da questão O Fluminense Não tem nem como ganhar Esse jogo O São Paulo está jogando muito Está aí um ponto do líder só E São Paulo Para mim É o favorito Ao título Esse ano Infelizmente Tem que falar isso Apesar de que o São Paulo Sempre é candidato ao título Porque os times de São Paulo São muito bem montados Mas ele está com essa molecada nova Casimiro Lucas O Nago Alberto Estou jogando muito O Vini Quer dizer É uma molecada Que está muito bem E eu acho que São Paulo No segundo turno Vai ser um time Quase que batido Beleza Bom E Bahia Enfrentou a América Mineiro lá em Pituaçu Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos a um breve intervalo Voltamos daqui a pouquinho Porque ainda tem Copa Sul-Americana Fórmula 1 Tem o vôlei Atletismo Voltamos já já Não sai daí Estamos de volta Com o Itajubai em Foco Esportes Com o nosso consultor Olímpico para Olímpia Aquele monte de coisa Vocês já sabem Nós não podemos deixar Lembrar que No dia 5 de outubro Ainda tem Um pedaço Da primeira fase Um jogo Da décima Primeira rodada Lá no É Grêmio e Santos O jogo é lá no Rio Grande do Sul Coisa absurda Uma quarta-feira Só faltava um desses dois Ter chance Tomar o lugar do Corinthians Ia ficar meio sem graça É verdade É verdade Bom Copa Sul-Americana Que agora todo mundo Dá importância Antigamente nem ligavam Para ela Agora ficou importante Teve uma rodada Na segunda fase Os jogos de volta Que aconteceram No meio dessa semana Teve um jogo Na terça-feira Quando o Botafogo Ganhou do Atlético Mineiro Por 1x0 no Engenhal Já havia ganhado em Minas Já havia ganhado em Minas Então passou Na quarta-feira O São Paulo venceu O Ceará Por 3x0 no Morumbi Havia perdido De 2x1 lá no Ceará O Atlético Paranaense Perdeu para o Flamengo Na Arena da Baixada Já havia perdido Por 1x0 no Rio Também O Flamengo Foi um jogo Foi um jogo Onde pela primeira vez Na história O Flamengo venceu O Atlético Paranaense Lá na Arena Tinha um tabu lá E também se classificou Para a Sul-Americana E o Palmeiras Pegou Bateu de 3x1 No Vasco Chocolate no Vasco Mas não adiantou nada Aquele um gol O Vasco ganhou de 2x0 No Rio E a vantagem Era do Vasco Então o Palmeiras Ganhou Mas não levou Pois é Mas por que? Não entendi Essa jogada O tal do gol fora Vale mais O Vasco fez um gol No Palmeiras Esse um gol Ele tem um valor De desempate Foi isso que ele desempatou Aquele gol De um ex-palmeirense O Jumar Que tinha sido dispensado Para a Antártica E aí tem muito isso Até brinquei esse dia Que ex-jogador Não devia jogar Contra o clube não Porque eles crescem Muito durante o jogo Verdade Bom Ainda tem Pelos jogos Os próximos jogos Da Sul-Americana Não tem time brasileiro São jogos que acontecem Na próxima Terça-feira E na quinta Que são Arsenal de Sarandia Joga contra estudiantes Na Argentina Em Sarandia E o Argentino Júnior Na quinta-feira Enfrenta O Velho Sassfield É porque agora cruza Agora o time brasileiro Cruza com o time Da América do Sul Não jogam mais Entre si Vai demorar No vôlei feminino O Brasil Depois de uma campanha Espetacular Caiu De 3 a 0 É que a gente está Com a gente Para falar É Néa campeão Nós íamos ter que falar É Néa campeão É Néa campeão Mas eu acho Que esse jogo Foi interessante Porque o Brasil Atingiu o ápice Do vôlei Contra a Rússia Que foi a semifinal E no esporte Assim Você tem que estar Preparado Para atingir o ápice Na final Como a Rússia Era o adversário A ser batido Pelo Brasil O jogo foi Na semifinal O Brasil Jogou tudo Contra a Rússia Deu um show Ganhou de 3 a 0 Na Rússia Ali acho que Há um relaxamento Psicológico muito grande Até porque No jogo contra os Estados Unidos No último set As meninas se cobravam Néa Se emocionaram Choraram Porque elas sentiram Que elas perderam Um jogo possível De ganhar Mas acho que faz parte Também O Brasil já vinha Ganhando há muito tempo E nada Nada contra Essas meninas Que jogaram Muito vôlei E as premiadas O Brasil Teve maioria Também Entre as melhores Do torcinho Bom Foi uma campanha Assim Perfeita A menos no último jogo Bom Perderam por 26 a 24 Podia ter perdido Todos e ganhado O último 25 a 21 Verdade E no Mundial de Atletismo Também duas grandes exibições O Zayn Bolt Como é que chama? O Zayn Bolt Queimou Queimou no salto Ficou Queimou no salto Queimou não no salto Salto alto Salto alto Queimou Na hora de saltar Ficou em décimo primeiro lugar Quando conseguiu Ela nunca chegou entre as oito E o Bolt Queimou na largada Essa foi demais Mas eu acho que ele está A autoconfiança dele Estava muito exacerbada Como diz o amigo meu Muita florada Muito que É bom para dar uma nivelada E na Guaia pulando Para os amantes da Fórmula 1 Grande prêmio da Bélgica Par Franco-Chorcham Foi vencido pelo Que volta a vencer Sebastian Vettel Seguido do Mark Weber Ou seja A dobradinha da Renault Da Red Bull E Jason Button Da McLaren Ficou em terceiro lugar Fernando Alonso Ferrarista em quarto Mikael Schumacher Em quinto E o brasileiro Mais bem classificado Foi Felipe Massa Em oitavo Bruno Senna Ficou em décimo terceiro E Rubem Barrichello Em décimo sexto E aí O que você achou? Eu tive uma expectativa Porque o Bruno Senna Fez uma boa classificação Sim Sétimo lugar Então Criou-se uma expectativa Que ele pudesse Fazer uma boa corrida Mas ele largou muito mal Bateu Complicou tudo E acabou Saindo Mas é o que Ele mesmo Se autocondenou Pela inexperiência Mas a decepção maior Para mim Ainda é o Massa Acho que o Massa Não tem garra Parece que não tem objetivo Eu fico muito triste Você acha que é falta De apoio da Ferrari É dentro Não tem problema Eu acho que é muito Muita de sangue Porque você vê o Senna E o próprio Piquet Eles construíram uma carreira Também de baixo para cima Eles não começavam Numa Ferrari Mas tinham muito mais garra Arriscavam mais Então Por isso que venciam mais E eu não vejo isso no Massa O Massa é muito certinho A equipe erra Ele não fala nada Quer dizer É um cara muito acomodado Isso é uma diferença Que o Piquet e o Senna Eram invocados O Massa Entrava no tapa O Senna chegou a comandar Uma revolta de pilotos Contra a segurança na pista Que Massa faria isso Quando Verdade Verdade O Senna também Bom Com esses resultados A classificação no Mundial É a seguinte Após 12 de 19 corridas Sebastian Vetter Com 250 Já levou né É o primeiro O segundo tem 167 Mark Weber E também da Renault A Fernanda Afonso Fernando Alonso Da Ferrari Com 157 É o terceiro E Jason Button Da Mercedes É o quarto lugar Com 149 Lewis Hamilton Em quinto Com 146 Felipe Massa É o brasileiro Mais bem colocado Está em sexto Com 74 E Rubem Barrichello O outro brasileiro Mais bem colocado Tem quatro pontos Está em décimo sétimo lugar A próxima O grande prêmio Será O grande prêmio No circuito de Monza O grande prêmio da Itália No dia 11 de setembro É um circuito de 53 voltas Com 306 quilômetros No total de percorrido E você sabe qual foi o melhor tempo Nessa O último melhor tempo Foi do Rubem Barrichello Rubim né Maravilha hein O cara está com todo E aí Está com todo E agora vamos à nossa historinha Tinha um rapaz Daqui do interior de Minas Da Roça A nossa Rocinha aqui Foi trabalhar Em São José dos Campos E foi trabalhar Numa empresa De alta tecnologia Na Embraer E quando ganhou O primeiro salário dele Ele comprou Uma dessas máquinas Digital Máquina digital bonita E ficou louco Para trazer Para mostrar para a família Fotográfica Mesa cheia Aquela boa Aquele bom almoço De família né Terminou o almoço Ele falou Pessoal Olha Vou fazer uma surpresa Para vocês Vem todo mundo Aqui para fora Chamou todo mundo Encostou todo mundo Na cerca Colocou todo mundo Arrumadinho Foi lá Botou a câmera Num tripé Né Posicionou a câmera E botou no temporizador E aí ele disparou Na hora que ele disparou O temporizador Ele correu Para posicionar na foto Na hora que ele correu Não ficou um né Só todo mundo correndo E ele gritava Volta Volta Nós não vamos voltar Não Você que conhece O negócio está correndo Imagina nós Então isso é tecnologia Isso é tecnologia É verdade É verdade É verdade Olha aqui ó Boa semana para você Nós todos Né E o Itajubá em Foco Vai encerrando agora Eu espero que você tenha gostado Do nosso programa Obrigado pela audiência Não esqueça Faça o bem Fazer o bem Não faz mal a ninguém Fique Fique ligado E cuidado com a máquina Tchau Tchau